O Dedé é vendido pro Cruzeiro chorando, que ele não queria ir embora. Eu que levo ele, a gente sai, quando bate... Conta a bastidão daquele dia, o Dedé não queria ir embora mesmo. Não queria, não queria, o Dedé... E a gente já tava assim... Mas a gente precisava que ele fosse embora. A gente precisava receber. E ele foi o pagamento de salário ali em uns três meses. A gente precisava receber, ia bater três meses, eu acho, de salário. Mas ele... Ele não queria ir, pô. Ele não queria ir, mas ele entendeu que era pra um bem maior, né? Era pra um bem maior. Ele é chorando. Era pra um bem maior. Ele entendeu isso. Ele entendeu e foi muito importante pra gente que tava ali naquele momento. Eu tava ali também, mas eu sentia que eu precisava sair. Porque eu já tinha 2010, já tinha 2011, já tinha 2012. Eu já tava ficando desgastado com o clube, desgastado com salários atrasados. E aí acaba que você não confia mais na palavra das pessoas. Não confia mais de quem tá ali dentro. Não confia mais das pessoas que chegaram. Então... Eu acho... Eu tô aqui que... Obrigado.